Deu para dar, traz o amor de um milhão, vencedor Essa fé que te faz e faz de ver, te mostre o seu amor Vencedor, traz o amor de um milhão, vencedor Essa fé que te faz e faz de ver, te mostre o seu amor O que te faz e faz de ver, te mostre o seu amor O que te faz e faz de ver, te mostre o seu amor O que te faz e faz de ver, te mostre o seu amor O que te faz e faz de ver, te mostre o seu amor O que te faz e faz de ver, te mostre o seu amor Vencedor, traz o amor O que te faz e faz de ver, te mostre o seu amor O que te faz e faz de ver, te mostre o seu amor